Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês! Hoje nós vamos ver um pouco sobre como usar who e whom. So, let's get started! Who e whom podem ocorrer em frases complicadas. Se você precisa de um sujeito, ou seja, alguém fazendo a ação ou alguém no estado descrito na frase, use o who. Se você precisa de um objeto, ou seja, um receptor da ação, use o whom. Um bom truque é ver se você consegue substituir as palavras he, ou she, ou they. Se conseguir, use who. The children who live in this building are quiet. As crianças que moram neste prédio são silenciosas. Se him, her, ou them se encaixarem melhor, use whom. The man whom you met yesterday is coming to dinner. O homem que você encontrou ontem vem jantar. Ok? So, that's it. That's all. Thank you so much for watching this video. Agora, faça uma frase aqui embaixo nos comentários usando who ou whom. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Facebook, no Instagram, e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Of course, o Seu Inglês não se esqueça também. Obrigado.